Há três anos Marcos Vinícius pratica corrida. Em Uberlândia participa de provas de 10 quilômetros e já correu duas maratonas, a primeira em Santiago, no Chile, e a outra mais recente em São Paulo. Ele conta que começou a correr com um amigo e depois decidiu participar de um grupo de corrida. A corrida eu sempre achei um esporte muito bonito, a gente vê nas Olimpíadas, vê nas provas de atletismo e sempre comecei a frequentar o parque, achei legal ver o pessoal correndo. Achava que não conseguia, mas é um esporte muito democrático, a gente pode praticar em qualquer lugar, acho que praticamente qualquer pessoa pode exercer essa atividade. Então, achei extremamente democrático, acessível e é uma atividade muito bonita. A estudante do curso de Educação Física da UFU, Ariadnes, também é fã de corrida. Ela compete a partir de 5 e 10 quilômetros e meia maratona de 21 quilômetros. Comecei a correr mesmo por brincadeira e depois disso não parei mais. É um esporte que hoje é o que eu pretendo seguir, é o que eu pretendo fazer. Então, hoje a corrida é o que me motiva mesmo, é o meu combustível, como eu costumo falar. O educador físico Danilo coordena o grupo de corrida que Marcos Vinícius e Ariadnes participam. O especialista trabalha com corrida há 11 anos em Uberlândia. Na aula, ele ensina para os atletas exercícios educativos, depois passa um treinamento específico para cada atleta de acordo com uma planilha. E após a corrida, é feito alongamento para relaxamento muscular. Ele explica que para evitar lesões, é importante ficar atento à postura na hora de correr e fazer um treinamento gradual. Primeira coisa, a gente tem que pensar que o treinamento não vai ser de um dia para o outro. Você não vai começar correndo, tem que começar fazendo uma caminhada, progredir para um trote, para futuramente começar a corrida em si. E respeitar também um plano. A gente tem que ter uma meta, respeitar o condicionamento da gente e crescer dentro dessa planilha, desse treinamento que um treinador vai te indicar. O esporte da corrida pode trazer vários benefícios à saúde, mas antes de começar a praticar, é muito importante seguir algumas orientações. A primeira orientação é a pessoa, antes de iniciar a prática, procurar um ortopedista, fazer uma avaliação, ver se há alguma história, receber as orientações, iniciar o treinamento de uma maneira gradativa, aumentar a distância e o tempo progressivamente e, se sentir algum, tiver alguma queixa, parar o treinamento e procurar um profissional para que seja visto o que está acontecendo. Usar um calçado adequado, oscilar o ritmo do treinamento, não treinar em regime máximo o tempo todo. Não fazer oscilações bruscas também de treinamento, por exemplo, ficar um período parado de 30 dias, por exemplo, e reiniciar o treino em uma velocidade máxima. Isso é uma coisa que aumenta muito o risco de lesões. As mulheres também são mais suscetíveis por uma questão hormonal e muscular. Existe uma chance maior da mulher sofrer as fraturas por estresse e, seguindo essas orientações, a chance de lesão, então, reduz bastante. O ortopedista explica que não ter esses cuidados especiais ao praticar corrida, maiores são as chances de ter lesões nos membros inferiores, principalmente nos ossos das pernas e dos pés. Na corrida, os membros inferiores são os mais afetados e, das afecções possíveis na parte musculoesquelética, são os ossos que podem sofrer fraturas por estresse. Uma fratura ocasionada pelo trauma, representada pelo impacto constante da corrida. Os ossos da perna são os mais acometidos, seguidos os ossos do pé.